Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tava um pouco sumidinha, mas já estou voltando. Me desculpem, tá? E eu trouxe, então, pra mostrar pra vocês, gente, como fazer o planner, o meu planner aqui do Diário da Deise, que eu comentei com vocês lá no Instagram. Se tu não me segue no Instagram, é arroba Diário da Deise. É um planner semanal, gente. Olha que bacana. Planner semanal tem de segunda a domingo, né? Aqui, para fazer algumas anotaçõezinhas, anotações. Então, vai ter aqui, ó, frente e verso. E todos os arquivos vocês terão aqui, ó, no box de informações pra baixar. Esse daqui é o miolo. Tá aqui como miolo planner. Uma folha, assim, em PDF. Daí, você escolhe e faz a quantidade de folhas que você quiser fazer a impressão. Eu fiz aqui, gente, em dez folhas. Como é frente e verso, foi um total de vinte. Vinte, frente, verso, vinte, ok? Fica aí rapidinho, só pra ver como é que eu faço pra imprimir frente e verso numa impressora, né, jato de tinta, que não tem aquelas de puxar manual, automaticamente, no caso, né, pra fazer a frente e verso. Então, no caso, na minha, eu faço manual. Fica aí com um pouquinho. Agora, como é que eu faço aqui? Ok. Então, você vai fazer a impressão do miolo. Aqui, eu fiz a impressão de dez folhas. Naquele papel sulfite, setenta e cinco gramas, normal, papel, né, que a gente usa pra escritório, pra estudos, pra desenhos, né? Fiz a impressão. Dez folhas. Agora, como que a gente vai imprimir no verso, certo? A minha impressora, gente, é uma Epson L380. Eu vou agora, ó, ela saiu assim. Eu vou organizar ela aqui certinho, porque, às vezes, ela dá uma... não fica muito certinho alinhado, né? Então, saiu assim. Agora, eu vou virar a minha folha. Eu vou colocar. Tu viu o que eu fiz, né? Ela saiu assim. Eu só virei ela assim, ok? E agora, eu vou vir aqui e vou colocá-la aqui certinho. Coloquei aqui na alimentação. Organizei aqui também, ó, pra ficar certinho. E vou mandar, agora, imprimir mais dez, que é a quantidade que eu tenho ali. Então, no caso de vocês, ele vai tá ali no PDF. Você só vai e manda imprimir, novamente, mais dez nas mesmas configurações. Então, como eu falei ali, esse daqui, gente, que é o miolo, eu faço impressão no papel setenta e cinco gramas, que é o sulfite normal, ok? Agora, gente, essa daqui é a capa. A capa do planner. Então, aqui tem a minha frase ali, que eu coloco, que tem até na minha logo, né? Seja a luz que ilumina o celular. Plano semanal e pertenciar, você vai anotar aqui o seu nome, certo? E aqui na parte de trás, vem com a logo e que eu seja todo dia como um girassol, de escostas para o escuro e de frente para a luz. Que sejamos sempre isso, pra nós, pra nossa vida e pra nossa família, né? Então, feita a impressão dos dois, o que que nós vamos fazer? Vamos recortar. Pra recortar, tô aqui com uma base, essa aqui é uma base de vidro, daqueles vidros temperados. Eu venho aqui, coloco aqui em cima, venho com a régua e com estilete. Estilete, eu gosto da régua e do estilete, porque eu consigo fazer certinho. É só eu vir, então, agora na linha que tem em volta e vou vir aqui e vou recortar, gente. É bem prático, bem fácil, ó. Coloquei a régua certinho, passei o estilete, saiu. Vou pra outra parte, nós vamos fazer só o contorno. Opa, bati em vocês aqui, desculpa. Vamos fazer só o contorno, tá, gente? Pra não... Nós não vamos separar aqui na parte pontilhada, que vocês vão vir aqui, ó. Bem aqui no meio, tem a parte pontilhada que é onde nós vamos dobrar, tá bom? Então, faz o recorte da capa. E a mesma coisa, você vai fazer o recorte nas folhas. As folhas, como são 75 gramas, tu pode até juntar de duas em duas, tá bom? Feito todos os recortes, então, aqui está o miolo e aqui está a capa. Nós vamos começar a dobrar o miolo, tá? Pra dobrar o miolo, eu gosto de fazer assim, gente, ó. Eu pego de dois em dois e eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco as pontinhas juntas, réde certinho. Usa até como base a tua mesa, tá? Ó, usa como base a tua mesa. E faz assim, daí tu vai fazendo de dois em dois. São dez folhas. Então, pra fazer um, tu vai fazer esse processo cinco vezes. Coloquei aqui, juntei aqui e fiz assim. Não há necessidade de você vincar, vir com a régua e a tesoura pra vincar. Pelo fato que é só uma linha reta, né? E você vai ter que dobrar mesmo assim, ó. Desse jeito. Então, ó, se você colocar as duas pontas juntas, como eu tô mostrando aqui pra vocês, não tem erro, ó. Juntei aqui as duas pontas certinho. As arestas com as arestas, né? Que é esses cantinhos aqui tudo certinho. Pronto, gente, ó. Certinho. Feito o miolo, agora nós vamos pra parte aqui da capa. E é do mesmo jeito. Pronto, junta aqui e passa. Agora, vamos colocar todos esses aqui juntos pra gente poder fazer o nosso miolo. Coloquei todos os miolos, agora eu venho aqui com a capa. Então, aqui, ó, a parte da frente, vou encaixar ela aqui. A capa, gente, ela é um pouquinho maior. Pouca coisa maior que o miolo. Eu já fiz assim pra que o miolo fique pra dentro, tá? Então, você coloca meio centralizado. Agora, vamos pro pulo do gato. Vem a borracha, ok? Vou abrir aqui, ó. Eu já posicionei certinho. Vou colocar aqui, ó, a borracha aqui. E é onde eu vou grampear, vai vir aqui. Daí, agora, com o grampeador, abre o teu grampeador assim, ok? E posiciona agora essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui que vai sair o grampo, tu posiciona lá na linha pontilhada. Por isso que essa linha pontilhada também é boa. Porque tu vai usar ela pra isso, pra tu posicionar. E aperta. Apertei e tirei. Olha aqui. Tá aqui, ó. Daí, só puxa. Agora, vem com alguma coisa. Uma faquinha. Eu gosto de pegar mesmo a... Eu pego mesmo a régua, ó. E fecho. Agora, eu vou fazer outro. Eu gosto de colocar dois, tá, gente? Dois grampos, né? Eu coloco mais ou menos na mesma distância daqui pra cá os dois. Vem aqui com o outro, ó. Apertei. Então, um tá aqui. O outro tá aqui, ó. Tirei aqui. Apertei. Tá aqui, ó. Daí, arruma aqui direitinho. Tá pronto o nosso planner. Agora, nós vamos pra parte do brinde, né? Que vai ser o nosso marcador de páginas, tá bom? Para esse marcador de páginas, você vai precisar fazer a impressão do arquivo que tá como marcador de páginas ali. Ele vai ter três em uma folha, certo? E também, essas notinhas autoadesiva, tá vendo? Essa daqui, ela tem... Tinha cinco cores. Que eram essas cores e mais a amarela. A amarela, eu já usei. Eu tô aqui com essas cores. E o que que eu vou fazer? Eu vou dividi-las. Mas, primeiro de tudo, fiz a impressão. Papel 180 gramas. Que é o mesmo papel que eu usei pra fazer a capa do meu planner. Agora, eu venho aqui com a régua, posiciono, tá? E corto. Posicionar aqui também. Cortar. E venho aqui nas partezinhas de baixo, as partezinhas brancas também. Posiciona e corta. Que nem eu falei, eu tô usando a régua e o estilete. Porque o corte fica mais retinho, mais certinho. Eu gosto bastante, gente. E é um investimento super bom, ó. Um estilete desse daqui, gente. A lâmina que tá nele, esse daqui, ó. Faz muito tempo que eu coloquei. E daí, tu só vai quebrando ela aqui, ó. Aqui, ó. Tu vai quebrando conforme ele vai... É... Perdendo aqui a... A... O fio, né? Dá super certo, gente, ó. Vou fazer aqui um com vocês, então, né? Então, ó. Cortei. Tá aqui. Agora, é bem tático esse daqui. Eu venho aqui e coloco, no caso aqui, o post-it, né? Ou nossa nota adesiva aqui, ó. Separei aqui por cor. Eu vou querer colocar o azul verdinho nesse aqui, ó. Vim aqui. E posiciono minha casinha aqui. Daí, no que eu fiz, lá no evento, que eu mostrei pra vocês lá no Instagram, eu colei aqui a minha logo também. Mas esse aqui vai ficar assim, desse jeito. E agora, me conta o que você achou, você gostou, gente? Gostou do planner? Olha só que bacana. E se você quiser... Ai, Deise, eu queria um planner personalizado pra mim. Me chama, gente, que eu tô fazendo. Daí, eu não vendo o planner pronto. Eu vendo o arquivo. Eu faço de acordo com o que você quiser, o planner deste modelo aqui, né? O planner semanal, vamos supor, faço do jeito que você quiser, das cores que você quiser. E mando pra você os arquivos de impressão, certo? Daí, eu cobro a arte. Combinado? Mas esse daqui, ó, tá aqui, ó. Gratuito pra vocês. Um planner semanal com o tema girassol, pra você sempre lembrar. Que é pra você ser luz, que ilumina o seu lar. E pra você sempre estar voltado pra luz. A luz é Deus, a luz que vem de cima, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima. Fui!